Pois é galera, aí quem inventou a história da bíblia pode ter sido um americano, um inglês, um farsante, pode ter sido um japonês, aí o Brasil, aqueles países do oriente médio, os abestados, tudo em acredito na história da bíblia que nós escrevimos, como são trouxos, são macacos, são burros, aqueles negros, não sei o que, só que é o seguinte, o pior pesadelo de vocês, para vocês aprenderem a não blefar da crença, da religião, da fé dos outros, essa história vai virar realidade, mas foi eu que inventei, é impossível, vamos supor, que eu sou um americano inteligente, quero dominar junto com os anticristos do mundo, então sou um japonês ou um alemão, aí eu inventei a história de Jesus Cristo, aí eu vou dizer o seguinte, por isso que eu não tenho medo, eu vou fazer o que eu quiser, andar de carro de luxo, tirar da mão da comida da mesa dos pobres para andar de carro de luxo, vou fazer o que eu quiser porque eu não tenho medo, porque essa história de Deus não existe, foi eu que criei, ou seja, é, eu não tenho medo do inferno, mas só que por ser o pior pesadelo, irmão, eu fui o único, o tempo quando eu nasci, que acreditei, e por ser o pior pesadelo, eu vou fazer de tudo para essa história ter verdade, que é para você aprender a respeitar as pessoas e as crenças delas, porque eu acho muito bonito, eu acho muito bonito vocês andarem de Lamborghini, de tudo, seja lá o que for, enquanto muitos países aí estão com sede, estão na miséria, e os senhores e os senhores Estados Unidos, Alemanha, Rússia, China, Japão, Coreia, eu acho muito bonito vocês estar pagando aí de que tem tudo, e muita gente aí não tem nada, passando fome, necessidade, zombando da fé das pessoas, zombando do pessoal aí do Afeganistão que se veste com as roupas tudo para cobrir da areia, do sol, os pobre rei, que não tem água lá, não tem safra, e o que vocês fazem por eles, para poder fazer por eles, tem que ter a irmandade da coragem, de como se estivesse vendo Deus, ou seja, é muito bonito o Manuel de ser do Brasil, falar coisas bonitas, criticar, mas tipo, na hora de comer mesmo, ele não deixa de tirar da boca dele, para mandar para o pessoal lá do deserto do Saara, que nem sequer chuva tem, eu vi aqui, ele tem chuva ali às vezes, e tem terra fértil com árvores verdes lá, que aí só tem areia, pois fique sabendo para o seu governo, que eu sou capaz de fazer isso sim, e já venham fazendo é muito, agora eu desafio vocês, que é vocês que sempre pregaram que o poder tem que se tomar com a força, com bomba atômica, com guerra, é verdade ou é mentira, quantos sites aí de pornô que eu entrei da Alemanha aí, do Brasil eu não vi isso, mas não da Alemanha, que era o paísão, não sei o que, os caras agarrando as mulheres à força e violentando, para fazer fotos, sessão de não sei o que, do tempo de rito, isso é certo? Isso aí que vocês fazem? Tudo bem, aí vocês criticam o Brasil, que o Brasil tem carnaval, tem um pouco de vergonhosidade nas mulheres nuas, peladas, essas coisas, tudo bem, vocês criticam também, mas pelo menos aqui ninguém faz esse tipo de coisa aí não, fiquei sabendo aí de Amsterdã, sei lá onde é, na banda Espanha, que lá também a droga rola solta, é tudo é liberado, é lesbicagem, é gente presa aí pegando um acervo de menores e de criança, tá certo isso? Negócio de descriança, violentando coisas para botar em site, para ganhar dinheiro, tudo visando dinheiro, dinheiro, esse dinheiro que vocês, malditos hipócritas, defendem. Até o meu pai, eu digo para ele, rapaz, pai, tenha vergonha na sua cara, você desacreditou do roçado do seu avô, do seu pai, do meu avô, para ir para a cidade, para tentar a vida, para enricar, o que que você enricou hoje, pai? O que que você tem hoje, diga para mim? Você não tem nada, valeu a pena? A gente se tivesse ficado lá, acreditar, a pior coisa que tem é o meu avô, acreditar que a terra dele era boa para a melancia, para a mandioca, mesmo que não fosse, porque só chovia às vezes, mas ele acreditava e ficava lá, e ele ter saído, desacreditou da fé do homem, uma coisa que era ao ver aos olhos de Deus, é boa, viver da agricultura, dessas coisas, mas não, for para a cidade, para na cidade inventar internet, arma, estrupo, sequestro, joias, andar de carro importado, de moto, comer hambúrguer do Mac Pão, porque o pobre come pão de sanduíche com mortadela e queijo normal, mas o Rio tem que comer com queijo especial, porque esse queijo especial é da Alemanha, da Itália, vocês estão entendendo seus hipócritas de merda? Quantas vezes eu vou ter que dizer para vocês, com franelinha ganha centavos, e vive, e vocês querem vender um terno por 50 mil reais, para que, e pegar esse dinheiro para que, esse dinheiro todo, não vão nem investir em ninguém, não vão nem usar, nem ajudar ninguém, não vão criar ONG, porque se criasse eu tinha dinheiro, eu tinha tudo aqui, de vocês terem ajudado, e o que é que eu tenho? Mas minhas coisas, muitas coisas também quiseram me ajudar, ah, mas eu rejeitei, porque tu é orgulhoso, não, porque Deus disse que eu devo conseguir minhas coisas do meu braço, porque tudo que é fácil demais, você deve desconfiar, pode ter cambalache e trapace por detrás, e aí depois vão querer lhe incriminar, lhe culpar, então é melhor você ficar neutro, nem que você esteja sofrendo, todo mundo sabe que o salário do pecado é a morte, o que quer dizer isso? As coisas fazem, que você acha que pode ter tudo, e quando você tem tudo, o outro não tem nada, está certo isso? Diga para mim, responda a minha pergunta, qualquer gente aí de canal, de vídeo, por isso eu vou atrás dessa justiça aí, eu vou atrás, e vocês vão pagar, porque vocês, eu me lembro muito bem de vocês, toda vida quando vocês tiveram poder, vocês não fizeram nada por ninguém, vocês não deram nenhuma pipoca a um cego, vocês mesmo, eu lembro muito bem, eu já vi vocês por cima na minha vida várias vezes, vocês não fizeram caso, não quiseram fazer nada, preferiram ir por onde todo mundo vai, pelo caminho da luxúria, aí depois querem vir culpar os outros, vir me culpar? Não me culpe não, olha o que vocês mesmo fazem, eu planto num roçado do cidadão ali, que nem a terra minha é, ai, tu tem terra grande, não é terra minha não, seus abestados, o cara não queria nem deixar eu plantar, eu implorei para poder eu ficar lá e plantar, e vou plantar, graças a Deus, vou colher, ainda vou ajudar ele lá, mas quantas vezes ele vendo minha dificuldade, meu sacrifício, chegou para mim e disse, ai cara, eu tenho várias vacas, vou te dar uma vaquinha de presente, nenhuma, por quê? Porque ele é de vocês, lembra da história do cachorro? Ninguém quis ajudar o cachorro, eu fui o primeiro, aí depois que eu fui, veio o arrumo de trás de mim, para querer dizer, é, e por que que antes de eu ajudar, e demonstrar compaixão e amor, por que que vocês não ajudaram? Só vem agora, depois que eu já ajudei, é? Interessante, quantas vezes aqui, gente pedindo irmão, fazendo as coisas, ninguém estava nem aí, aí eu dou, aí depois que eu dou, vem os outros, dizem que são bons também, ah, também eu sou bom, vou dar, que mentira, se vocês fossem bons, vocês davam antes de eu dar as coisas, antes de eu tomar atitude, toda vez é eu que saio na frente, tomando atitude, é interessante que para poder viver uma vida ruim, coisa ruim, doar, fazer doação, eu tenho que sair na frente, mas na hora de riqueza, coisa boa, tem que ser vocês, é? Atenção, o que é que vocês estão fazendo, Deus sabe exatamente, que isso aí está totalmente errado, por isso ele me dá o poder, para destruir vocês, e eu destruo mesmo, Deus manda o mensageiro, por que que eu sou perseguido? Porque João Batista era perseguido, todos os servos de Deus eram perseguidos, e o que foi que eles fizeram? Renunciaram? Não, aceitaram a cruz, chegou o fim deles? Chegou, mas morreram no esplêndido da Grólia, morrer na Grólia, não é ter um rumo de coisa não, morrer na Grólia, morrer acreditando e lutando, pelos seus ideais de coisa boa, são vocês aí, de Honest, de Lamborghini, McLaren, ah, mas fala a verdade, tu não queria ter um? Rapaz, eu até queria, mas depois quando eu vi como é o sistema, eu prefiro fazer qualquer outra coisa, que consiga entrar na minha cabeça, e me aliviar dessa luxúria aí, o que é a parte mais difícil, a palavra de Deus diz na Bíblia, você deve se livrar dessas coisas, é impossível senhor, mas é o que todo mundo quer, e eu sou fraco, não, mas é por isso que ele disse que deve ter força, então é isso aí galera, o que eu estou pregando é o seguinte, vocês vejam aí, esses países como Estados Unidos, Alemanha, que vocês tanto defendem, que vocês aceitam aqui no Brasil, quando vamos supor que fosse investido, se você fosse lá para o país deles lá, eles iam lhe enxutar, tratar você que nem merda, analise, se não for isso, tudo bem, então pode deixar eles de boa, mas se for, veja como eu estou correto, veja como eu estou com verdade, então é isso galera, você às vezes está com uma pessoa, achando que elas são sua amiga, e ela trai vocês, às vezes existem negócios de amizade, estão dizendo aí, que o exército do Brasil, treina junto com o exército dos Estados Unidos, seja lá do que for, aí vamos supor, tem uma guerra, aí os Estados Unidos, junto com os outros países, e traem o Brasil, aí é o troco que ele dá para vocês, que tanto plagiavam os Estados Unidos, os irmãos, não sei o que, quanto mais vocês enchem o ego deles, mais eles querem se achar, então parem de encher o ego deles, parem de dar ibope, essas pessoas aí, e nunca faz nada para vocês, parem de dar ibope a elas, levantem empresas e deem ibope, para quem está com vocês na caminhada, você pode ver que a maioria dos empresários, tudo em que vocês dão ibope, foram-se embora para outro país, e abandonaram vocês aqui no Brasil, tá certo isso aí, onde é que ele está, o dinheiro dele, o dinheiro que vocês jogam para ele, era para voltar para vocês, não, está aí em outro canto, porque ele foi para lá, prestem atenção pessoal, na prefeitura, deputado, Mozes, prefeito Ivo Gomes, prefeito aí de vocês, o governador Camilo Santana, Camilo Santana, eu não tenho um pingo de raiva, se o Camilo Santana, transformar a região do Cariri, lá do sul, do Cariri, do Juazeiro, melhor do que a região norte, e a região de Fortaleza, ah, mas como é que tu diz isso, mas tu é burro, ele vai te deixar na seca, na miséria, e vai, beleza brother, eu não fico com um pingo de raiva, o que eu faço, me mudo e vou para lá, e fico lá, e ele deve me aceitar lá, de boa, mas eu não vou ficar com raiva, por quê? Porque ele está, olhando para as raízes, de onde ele veio, agora eu fico com raiva, sabe de quê? Eu fico com raiva, de Mozes Rodrigues, ou sei lá quem é o outro, que ao invés de estarem aqui, estão em outro canto, no sul, seja lá em Brasília, seja lá onde for, e está usando, levantando a riqueza lá, e não aqui, aí estes é que são os traidores, pessoal, quando você for, comprar uma moto, de um empresário, que derruba essas empresas, de empresário, que eu não estou nem aí para você não, eles só querem a família, deles e eles, botem pessoas negras, pessoas daqui da terra, ah vai, vamos fazer um voto, senhor prefeito, vamos fazer um, uma votação, para abrir uma nova fábrica, de calçada aqui, que a gente tomar de conta, é um sobralense, e o dinheiro vai ficar em sobral, vamos destruir, os que não estão nem aí para nós, que estão elevando dinheiro, porque se não levasse, dava, eu sei, eu sei, eu tenho uma noção exata, da quantidade de dinheiro, que circula, e que não está vindo para cá, para o povo, se não está vindo para cá, está indo para outro canto, e onde é esse canto, então é isso aí, que vocês tem que ir atrás, valeu, preste bastante atenção, quem vocês estão levantando, e quem vocês estão chamando de amigo, para depois os seus amigos, trair você, e apanhar lá pelas costas, Deus diz, ah, lembra dos recados de Deus, Deus diz para a gente orar, e vigiar, é vigiar isso, essas pessoas, essas coisas, se livrar disso, cada vez mais fazer, que nem eu faço com um cachorrinho, ajudar, o que a gente puder, E aí a a a a a a a c